Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Rick Bolzani, fundador do Let's Grill Festival, um dos maiores e melhores eventos de churrascos do Brasil. E hoje tem paleta de cordeiro. Se liga aí! E antes de começar, deixa um joinha aí no vídeo e se inscreva no meu canal. Lembrando que essa receita faz parte de uma série de quatro vídeos que eu tô fazendo usando a cerveja Petro Origem. Então, acessa a playlist do canal e confira. E a receita de hoje é paleta de cordeiro com cuscuz marroquino. Mas antes de começar a falar desse corte, eu quero dizer que a carne de cordeiro é a carne que eu mais gosto. E eu tenho dois cortes preferidos de cordeiro, a costela e, é claro, a paleta. Por isso que eu escolhi um desses dois cortes pra fazer o meu primeiro vídeo de cordeiro aqui no canal. Bom, dentre as carnes vermelhas, a carne de cordeiro é considerada uma das proteínas mais saudáveis do mercado. Ela tem digestão fácil e, ao contrário do que muitos pensam, é uma carne bem magra. Ela tem textura macia, o sabor é suave, é de fácil preparo e é uma carne muito versátil. Ela pode ser feita de diversas formas de cocção que o resultado vai ser sempre fantástico. Eu tô falando isso porque até pouco tempo os ovinos não eram vistos com bons olhos. E isso muito se deve pro caso dos próprios produtores que colocavam no mercado uma carne de animais mais velho, a carne de carneiro. A partir disso, o cordeiro foi taxado como uma carne forte e dura. Só pra explicar melhor, carne de cordeiro e de carneiro são diferentes, tá? E, ó, carne de cabrito é outra coisa. Eu vou abrir a embalagem aqui e vou mostrar pra vocês. É considerado cordeiro animais com até 7 meses de idade. A carne é bem rosada, tem pouca gordura e a gordura é sempre bem branquinha. De 7 meses a 1 ano ele é chamado de borrego. Com mais de 1 ano, já animal adulto é chamado de carneiro. A carne é mais rígida, é mais avermelhada e tem mais gordura. O sabor e o aroma nos animais mais velhos são mais intensos. Muita gente ainda confunde paleta com pernil. E só pra ficar claro, paleta é a perna dianteira do animal, pernil a parte traseira. Nisso, a paleta leva uma vantagem. Ela é menos fibrosa, tem mais gordura e o tempo de preparo é um pouco mais rápido. E antes de pôr essas paletas pra assar, eu vou pôr elas numa marinada. Não é regra ter que marinar a carne de cordeiro. Como eu falei, ela já é macia e saborosa. Você pode usar temperos mais simples, só como sal e pimenta. E antigamente, na época dos nossos pais e avós, marinar era quase uma obrigação. Porque se consumia muita carne de carneiro, de animais mais velhos, mais fibrosos. E a única forma que tinha de amaciar e mudar um pouco o sabor da carne, era fazendo marinada. Então eu vou usar a cerveja escura Petrolis de Imprimium, porque nessa cerveja tem uma enzima que ajuda a romper as fibras da carne, deixando ela muito mais macia. Essa cerveja dá muito mais sabor do que qualquer outro ingrediente alcoólico. E além do mais, o dulçor dessa cerveja ajuda ela a caramelizar a carne, deixando ela superficialmente mais crocante. Eu vou provar isso pra vocês. Um litro de cerveja escura. Um limão. 150 ml de cachaça cabaré. 100 ml pra marinada e 50 ml pra mim. Que delícia! Bom, fugindo um pouco da mesmice, já que o meu canal não é voltado apenas pro público do churrasco, mas também pro dono e pra dona de casa, que nem sempre tem aquele monte de ingrediente, alho, cebola, tomilho e diversas outras ervas pra fazer uma marinada de cordeiro, eu vou usar esse tempero aqui, que praticamente todo mundo tem na casa. E eu garanto que quem seguir essa receita arrisca, vai ficar de cara com o que vai comer. Então, eu vou usar 8 colheres desse tempero. Bom, agora eu vou cobrir a assadeira e vou deixar as nossas paletas marinando por 24 horas dentro da geladeira. E uma dica super importante, se você for fazer uma marinada por mais de 20 minutos, é importante que ela seja resfriada. Porque se você deixar ela em temperatura ambiente, pode proliferar bactérias. Então, galera, eu não ia fazer todo mundo ficar esperando aqui 24 horas pra essa marinada ficar pronta, né, diretor? Então, eu já deixei duas prontas aqui, desde ontem já tava na geladeira. Eu vou deixar só um pouquinho dessa marinada pra misturar com a gordura da paleta e o resto eu vou reservar, beleza? E agora, eu vou colocá-las pra assar no meu forno elétrico por 2 horas a 140 graus. Uma temperatura bem baixa, um tempo bem longo, porque as paletas são bem feitas. Enquanto a costela fica por 2 horas ali no forno, eu vou começar o nosso cuscuz marroquino com legumes. Cuscuz são esses grãozinhos aqui, ó, bem duros, bem pequenos, feitos com sêmula de trigo ou semolina, como é que a gente chama por aqui. Pra quem não sabe, ele contém glúten. E é ele que ajuda o cuscuz a manter a forma, mesmo após o cozimento. O mesmo caso do macarrão. E os ingredientes que eu vou usar pra fazer o cuscuz são cuscuz marroquino, gengibre e alho, berinjela, sal, caldo de legumes, hortelã, cenoura, cebola roxa, abobrinha, azeite e molho de pimenta siriracha. Hoje eu não vou pesar os ingredientes. Eu vou usar, pra cada ingrediente, 2 ramequinhos bem cheios, beleza? Vamos pro corte? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu já deixei pronto o mise en place de todos os ingredientes. Só falta o hortelã que eu vou deixar pra picar só na hora que eu for usar pra ele se manter bem fresco. Eu vou aquecer o caldo e vamos começar o cuscuz. Agora o nosso caldo já tá pronto. Ele não precisa tá fervendo. E eu vou mostrar como é fácil pra você hidratar o cuscuz. Você precisa usar a mesma quantidade de cuscuz e de caldo. Nesse caso eu tô usando dois de cada ramequim desse daqui. Vamos lá? Vou mostrar como é que faz. Agora é só tampar e esperar quatro minutinhos. Que tá pronto pra gente começar a soltar o cuscuz e fazer o preparo, beleza? Já se passaram quatro minutos. Vamos dar uma olhada como é que tá o cuscuz. Ver se ele já tá soltinho. Olha aí. Já tá bem solto. Só dar uma mexidinha pra ele ir soltando mais um pouco. E dá pra ver que o cuscuz praticamente triplica de tamanho. Então um pouquinho que você colocar rende muito. Sacou? Bom galera, agora eu já refoguei todos os primeiros ingredientes. Então eu vou tirar um pouco a panela do fogo porque é a hora que eu vou cortar o hortelã. Agora vou misturar o hortelã em todos os ingredientes e vou voltar pro fogo. Galera, uma dica que eu deixei agora pro final é em relação a cenoura. Vocês viram que eu já refoguei todos os ingredientes, menos ela. É muito interessante pra fazer essa mistura agora. Pra ela só aquecer e ficar bem al dente. Então tá tudo pronto galera. Agora é só misturar o cuscuz nos legumes, ajustar o sal e tirar a paleta do forno. Beleza? Pessoal, além de ser um prato super leve, delicioso, dá uma olhada que coisa mais linda que ficou isso aqui. Chega aí. Olha isso daqui. Fala sério. E é super fácil de fazer. É uma particularidade minha, depois que eu tiro o papel alumínio da forma, eu coloco um pouquinho mais de cerveja escura. Pra dar uma caramelizada um pouco mais legal. Agora eu vou finalizar a paleta. Eu vou colocar o meu forno na temperatura mais alta que eu consigo atingir com ele. No caso do meu forno são 250 graus. E eu vou colocar ele na função de dourar. Vou colocar todo o calor do forno só na parte de cima. Agora é só esperar. E aí? Caramelizou ou não? Então é isso aí, galera. Essa foi a minha paleta de cordeiro com cuscuz marroquino de legumes. E você? Gosta de cordeiro assim como eu? Então deixa aí nos comentários qual o seu corte preferido. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend